Existem várias ferramentas para recortar a imagem, tem a varinha mágica, tem plugin no próprio Figma que tira o background, tem a própria AI agora que está dando uns resultados muito impressionantes, mas existem ocasiões que o jeito mais certo, mais fácil de fazer é metendo a mão na massa e recortando. E hoje eu vou mostrar como fazer isso no Figma, que geralmente a gente faz isso no Photoshop, mas vai que você não tem um Photoshop e quer fazer alguma coisa rapidamente, vou mostrar como que dá para fazer isso no Figma também. Bem, dois exemplos separados aqui, eu vou começar com esse que é o mais fácil, que é essa garrafa aqui, e a gente vai usar a técnica que também é usada no Photoshop, que tu usa a Pentool, faz um shape, e a partir dela você pode fazer uma seleção e deletar o que você não quer e deixar só o que quer, ou você dá para usar uma máscara também, a gente vai usar mais ou menos essa lógica, a gente vai fazer um shape e criar uma máscara, acompanha aqui. Digamos que a gente quer recortar isso aqui, a gente vai usar a nossa Pentool, que a gente pode acessar aqui, ou ir com o shortcut ali, que é o P, né? E a gente vai recortar ela. Comecei com essa aqui, que é um pouquinho mais fácil, digamos assim. E a dica que eu dou é vá cortando mais internamente, não corte muito por fora, porque vai vazar essa cor aqui, e quando colocar no outro background vai ficar diferente. Coloca um... corta um pouquinho mais adentro aqui, e vai mexendo nos nodes aqui. Se você não sabe como mexer nos nodes, eu vou deixar aqui um card que eu falo sobre como mexer na Pentool, e vai ser melhor, e aconselho você a treinar, porque quando você olha aqui parece fácil mexer na Pentool, mas quando você vai fazer é totalmente diferente, então pratique, porque não é tão simples assim quanto parece. Aqui eu já fiz errado, vou dar um Ctrl Z, e vou cortar aqui, vou puxando um node aqui. E vou... notem que eu vou marcando aqui. Se você quiser regular aqui, ó, você pode aqui, ó. Se você acha que esse traço aqui tá muito forte, você pode diminuir a porcentagem aqui, vou colocar 80%. Só não conseguimos diminuir aqui, né? O pixel, que é um mesmo. E continuamos aqui, ó. Cortei, recortei aqui, ó. Tô tentando recortar um pouquinho mais adentro. Assim. E se der errado, se alguma coisa ficar errada agora, a gente pode ajustar depois. Mas tente fazer o mais certo possível já de cara. Fazer aqui. Aí. Calma, reduzido no zoom aqui. Tá vendo que eu tô rodando os short cuts aqui, eu faço até automático, mas eu aconselho você a fazer. Eu cliquei Z. Z eu dei o Ctrl menos, Ctrl mais, pra poder ter os controles do zoom, né? E tô com o P aqui, ó. E o legal dos teus atalhos é que tu não solta a ferramenta, né? Por exemplo, eu ainda tô com a ferramenta do... Ó, eu dou um Z aqui. Ainda até aqui. Agora eu vou fazer uma curva aqui, mais ou menos assim. Ó, anota que eu cortei demais, mas eu ajusto isso depois. Mais ou menos aqui. Um corte ali, ó. Um bluzinho. Depois ajusto isso ali. Mais um aqui. E mais um aqui, talvez. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Puxo um pouco o Node. Pela em cima. E puxo o Node, que eu sei que eu vou fazer aquela curva toda ali. Vim até aqui, eu acho. Puxo. Ó, ficou muito longo aqui, ó. Se eu for clicar agora, eu vou fazer isso. Então eu vou segurar Alt aqui. E vou reduzir esse nó aqui. Essa curva do nó, na verdade. Puxar um pouquinho pra cá. Ó, vou ter que reduzir de novo. Dá um zoom. Volto pra cá. Fiz alguma coisa errada aqui. Vou continuar onde é que eu tava. E... Aí. Alt. Não, na verdade, o Alt é só aqui, ó. Puxo o nó pra baixo. Vim pra cá. Clico aqui. Um ângulo aqui, ó. Achei, arrastou. Tá. Nós temos agora o nosso shape. Se eu olhar aqui, ó. É um vetor aqui. Eu vou colocar o fio aqui. Colocar só pra encher com uma cor. Só pra você ver. E também isso vai ajudar na nossa máscara. Eu vou deletar esse stroke. A gente não precisa mais dele. O que a gente pode fazer? Eu poderia agora ajustar o que tá errado aqui. Aqui tá bem errado. Posso ajustar por aqui, se eu quiser. Mas eu gosto de recortar e depois a gente vai conseguir ajustar ele durante o recorte. Claro, a gente pode fazer algumas ajustes já aqui. Isso aqui. Clico aqui, ó. No Node. Puxo pra baixo. Isso aqui eu vou puxar um pouquinho mais pra cá. Vou segurar Alt aqui pra controlar essa parte aqui. Que eu acho que precisa de um pouquinho mais de ângulo. Também. Vou puxar mais pro lado aqui. Mais ou menos isso. E agora a gente vai fazer isso como a gente faz com uma máscara. A gente só precisa pra fazer... Pra mascarar algo que vai servir como máscara, tem que ficar por trás da imagem. Então eu vou jogar isso aqui pra trás. Vou selecionar os dois. E vou clicar aqui em Mask. Usei as masks. E pronto. Nós temos nossa máscara pronta. Mas tem alguns detalhes, uns macetes que eu quero te mostrar. Eu vou arrastar isso aqui pra cá só pra você entender algumas coisas. Eu não vou reduzir ainda porque eu quero ter todos os detalhes dela pra mexer em algumas coisas. Ó. Tá vendo que aqui tem uns vazamentos do fundo branco aqui. Isso aqui não é legal. E eu não gosto. Outra coisa que eu não gosto. Tá vendo que o recorto tá bem duro. Tá bem... Não tem um degradê assim. Um gradiente assim, né. Se tu ver... Eu não tô com a imagem aqui real. Mas ela tem um pouquinho de esfumaçado assim. Ela não fica um corte. Como é que a gente pode simular isso? Você vai vir aqui, ó. Na nossa Mask. Só que você não vai clicar na imagem. Se você clicar na imagem, ele vai dar o Blur na imagem em si. Eu quero dar o Blur só no vetor. Então, deixa eu selecionar o Blur aqui. O vetor. Vem aqui no nosso efeito. Clique em Mais. Vai aparecer o Drop Shadow por default. Você vai aqui, ó. Layer Blur. Ó. Dá uma olhada ali que ele até já fez alguma coisa ali. E o Layer Blur eu vou reduzir aqui pra um pixel. Eu quero só um. É só pra dar um fino e esfumaçado aqui, ó. Olha isso. Vou selecionar aqui só pra você ver. Não sei se você consegue ver aí. Ó. Tá bem mais duro e um pouquinho mais esfumaçado. Cara, esse é um detalhe, mas faz bastante diferença. Deixa um pouquinho mais natural o recorte. E aqui, ó. Vamos lá no nosso vetor. Mantenha selecionado. Você vem aqui, ó. Edit Object. Clica aqui. Ele vai ativar os pontos. E agora a gente pode ir ajustando as coisas aqui, ó. Se eu quiser aqui, onde tá aparecendo meio branco ali. O fundo do outro, eu vou ajustando. Eu vou fazer só um pouquinho aqui, só pra você entender. Mas depois eu perdi a seleção. Aí depois você faz isso mais detalhado aqui, ó. Senão o tutorial aqui vai ficar muito longo. E você faz esse ajuste em todas as partes que você achar que precisa. E é simples assim. E agora se você vai em Scale, que é o K, né. Reduz aqui. Errei. Eu tava só com o vetor selecionado. Eu preciso soltar. Deixar tudo. K. Voltou. E pronto. Você tem a sua imagem selecionada. Agora se você quiser fazer uma sombra ali, eu vou fazer de um jeito bem básico, tá. Ó. Que é a nossa esfera. Elipse ali. Vou pintar com essa cor que tá aqui. Pass through. Eu vou colocar Multiply. E vou fazer um efeito também de Blur aqui. Efeito. Air Blur. Mexer aqui. Dá uma exagerada aqui. Assim tá bom. Joga pra baixo. Reduz. Pode fazer um mais assim bem, bem fraquinho aqui. Eu vou deixar uns 20%. Talvez 20% seja pouco. 30%. E vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer outro aqui. Esse mais forte. Porque ele tá mais próximo do objeto. Vou deixar isso mais escuro. Passa aqui. Puxa um pouco mais de preto. Ele tá meio flutuando. Porque ele tá muito esfumaçado e muito fora aqui. Deixar mais próximo. Aqui. E reduzir esse esfumaçado. Deixar vir. 10. Vamos ver. 10. E aí. Bem rapidinho. Não vou ajustar muito, mas só pra você entender que dá pra fazer dessa forma. Oi, eu deletei uma outra elipse. Ctrl C, Ctrl V. Voltar aqui. 30%. Colocar pra baixo pra não deletar de novo sem querer. Vou deixar aqui com 20%. 30%. Aí. Sim. Só pra ter uma sombra. Fechou? Mas o intuito aqui é mais o recorte mesmo pra você ver como é que faz. Pra eu fazer o do café, a lógica é a mesma. Só é um pouquinho mais orgânico. A gente tem que usar mais habilidade com a Pentool. E se tá gostando do vídeo, aquela troca de gentileza, curte aí que ajuda o canal. Beleza? Beleza? Vamos lá. Pentool. Puxa aqui, puxa aqui. Você vai notar que no orgânico, às vezes o erro do iniciante é fazer isso aqui. Ele fica dando pontos assim. E quando ele for recortar, isso aqui vai ficar totalmente reto. Isso não é legal. Então observe como eu faço. Vou recortando e vê que eu vou puxando o Node. Aqui eu tô exagerando, mas eu fico fazendo isso aqui. E daí eu vou dando um recorte mais orgânico pro negócio. Como eu disse, você tem que praticar, praticar. Que olhando assim parece fácil, mas eu já faço isso há bastante tempo. Então tá um pouquinho mais habitual no meu dia a dia. Você vai ter que mexer e começa... Porque tu vai pegando as lógicas assim, de quanto que tem que puxar. Isso eu posso ficar explicando aqui várias horas, mas não tem. Ainda não inventaram um jeito mais fácil de fazer isso do que praticar. Eu vou adiantar um pouco aqui pra não ficar tão maçante. Mas eu quero que você veja o meu raciocínio, como é que eu faço. E tente replicar aí. Uma dica aqui que eu esqueci de falar. Eu tô usando o espaço aqui pra aparecer a mãozinha dele. E eu consigo arrastar, ó. E daí a penha não solta. Ela fica ali. Aí eu puxo. Aí quando eu venho pra cá, ó. Eu seguro o espaço, dou uma puxadinha. Eu solto o espaço e ele volta com a minha penha. Beleza? Só uma dica aí, rapidinha. Agora com o nosso shape pronto. Fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Eu vou jogar isso aqui pra trás. Seleciono os dois e mask. E é isso aí. Tá pronto. Aí se quiser fazer aquela manhã que eu falei. Seleciona o vetor. Vem em efeitos. Layer blur. Deixa aqui com 1. E é isso aí. Você tem o seu recorte pronto pra usar como quiser. De uma forma bem rápida. E você pode fazer uma sombra. Não vai funcionar tão bem como essa com o círculo, né. Mas você pode fazer alguma coisa parecida. Assim, quer ver, ó. Só puxa aqui. Puxa pra cá. Aí se você quiser dar umas editadas aqui, ó. Clica duas vezes. Caso você não saiba como ativar esses nodes. De novo, tá naquele vídeo sobre a pen tool. Que eu deixei aí no card. E a partir dele você vai aqui. Mexe na curva um pouco. Mexe na curva aqui, ó. Isso aqui. Pega pra trás. E se você quiser aumentar isso aqui. 50. Tá bom. Só pra ilustrar pra vocês. E pronto. Agora você sabe como recortar usando a pen tool. Usando a máscara. De um jeito bem rápido e prático. Direto no Figma. Espero que tenha gostado. Valeu! Tchau. Tchau.